salvaria caríssimos irmãos Brasil e Portugal nós vamos agora rezar hoje de manhã no programa Padre Pio que saiu a partir das seis da manhã é nós contamos uma história do Padre Pio espetacular que tem tudo a ver com os anjos tudo a ver com os anjos e com a proteção que ele Padre Pio pessoalmente nos dá cada um de nós então eu vou rezar agora a oração ao Santo anjo da guarda de São Francisco de Sales diante da relíquia do nosso querido Padre Pio preste atenção que é muito linda essa oração em nome do pai do filho do Espírito Santo amém oração ao santo anjo da guarda ó santo anjo tu és meu protetor desde a hora do meu nascimento aqui entrego hoje meu coração da minha meu Salvador pois unicamente a ele deve pertencer tu és meu protetor na vida seja também meu consolador na hora da morte fortifique minha fé consolide minha esperança inflame em mim o amor divino obtenha minha paz que o passado me enquete que o presente não me perturbe e o futuro não me assuste fortifique-me na agonia e na paciência conserve-me sempre a paz da alma alcançar minha graça de que minha última refeição seja o pão dos anjos e minha última palavra Jesus Maria e José meu último alento seja de amor e tua presença meu último consolo amém o pai do filho do Espírito Santo amém sem comentários linda oração só Maria queridos amigos queridos irmãos e até a próxima E aí E aí